Aí, eu resolvi ir na igreja, lá na Universal, chegou lá cantar, a galera cantava um hino, era mais ou menos assim Quem tem cem, vem cá pra frente, quem tem dez, vai lá pra trás Aí eu gritei, eu que não tenho nada, vai pra casa do caralho, chô satanás